O Bicho Papão Esse monstro tem uma aparência assustadora e aparece no quarto das crianças desobedientes. Ele fica embaixo da cama, atrás da porta ou dentro do armário para assustá-la enquanto elas dormem. Além disso, ele come as crianças teimosas. Ele gosta também de permanecer nos telhados das casas, analisando o comportamento das crianças da residência. Trata-se de um monstro muito grande, gordo e feio e muito fedido, que tem os olhos vermelhos. Pode também possuir formas que se assemelham ao da cuca. O Bicho Papão também pode, muitas vezes, assumir formas diversas de animais. Ele aparece à noite, justamente para aquelas crianças que não gostam de obedecer os seus pais. Enquanto a cuca rápida as crianças malcriadas, o Bicho Papão aparece em suas casas para assustá-las. Dizem que eles até trabalham juntos, porque enquanto o Bicho Papão aterroriza as crianças para que elas morram de medo e muitas vezes saiam correndo desesperadas. Então é nesse momento que a cuca aparece e rápida as crianças, levando-as para sua caverna e colocando-as dentro do seu caldeirão de água fervendo com muita cebola, com muito tempero, para fazer um cozido de crianças desobedientes. Obrigado. Obrigado.